O galera, seguinte, vocês querem ver uma mágica, ó, se liga, ó, 3, 2, 1 e... Caramba, vai, meu, ó, sério, dá like pra essa mágica, vai, foi muito boa, tô brincando. E aí, galera, beleza? A Keta falou com vocês, é o Gabriel, o seguinte, galera, hoje eu vou fazer um vídeo muito top pra vocês. Pra quem não sabe, eu dei um monitor 240 Hz para o meu irmão, João Caetano. Coloca aí o trechinho do vídeo, editor. Ah, João, então, eu tenho um monitor 144, não consegui achar, mas se quiser tem esse daqui, eu tenho 40, mano. Só que é. É pra mim isso aí? Claro. Você quer, não? Se não quiser, eu tenho pra mim, velho. Sério? Que legal, velho. Esse aqui foi um monitor só pra fazer um vídeo de troco. Não, tá doido. Não? Não, ele quebrou sem querer mesmo. E sério, galera, eu vim aqui nesse vídeo pra testar esse monitor com vocês. Então, se você já gostou da ideia, deixa o like, se inscreve no canal pra gente chegar logo a 2 milhões de inscritos. E é isso, galera. Lembrando que eu só tô emprestando o monitor, ou seja, eu peguei o monitor lá de baixo, coloquei aqui só pra gravar esse vídeo, mas eu vou devolver pro meu irmão. É sério, pelo menos se ele não perceber que o monitor saiu de lá, eu não devolvo, tá? Tô brincando, João, tô brincando. Sei que você tá vendo esse vídeo, eu vou devolver pra você, tá bom? Então é isso, velho. Bora lá pra partida. Mas antes, eu vou ensinar um método muito fácil pra você ganhar todas as vitórias no Fortnite. É muito simples. É só você ir na loja de itens, clicar em Apoio Criador, digitar João Caetano. Assim você vai tá conseguindo ganhar todas as vitórias que você tem, beleza? Então essa foi a dica e fica com a partida. Beleza, galera, já tamo aqui na partida e bora lá, velho. Eu já tô com o meu monitor de 150 Hz. Meu monitor também não, meu monitor do João. Ah, bom. Só de entrar na partida, eu já consigo ver a diferença, mano. É muito mais liso, parece, galera, galera. Vamos lá, vou tentar ganhar essa partidinha aqui pra vocês, velho. Quero nessa casa aqui mesmo. Beleza, já tem uma 12. Agora só preciso achar a shield e acabou, velho. Se eu encontrar a shield é GG, mano. Vou pegar essa granada aqui. Eu vou matar um cara lá, quer ver? O que eu tô falando, velho, confia em mim que eu mato, parça. O cara aqui do meu lado, galera. Vamos subir em cima da casa, então. Já tem uma visão maior dos caras. Beleza, já foi mais um. Foi mais um. Muito obrigado pelo seu mini, pela sua 12. Boa. Mais um. Tem cara ali na frente. O cara tá virado de sniper em mim, hein. Você não vai me sniper não, queridão. Nossa. Beleza, já foi mais um. Vou usar minhas bandagens e usar meu mini. Mano, não tem como, velho. 243 vai ser muito melhor que 144, velho. Tem muita diferença, sério. Muita diferença. Galera, eu acho que sinceramente a gente não vai ficar sem monitor, eu acho, hein. Porque, mano, certeza que eu vou pegar isso aqui dele, velho. Porque, sério, é muito bom. Bom, tem que ver se ele vai aceitar trocar comigo, né. Mas eu não sei, não. Opa! Ah, que susto! What? O quê? Não entendi foi nada. Mano, apareceu um cara, velho. Dois mil anos depois. Nossa. Nossa, eu vou morrer, velho. Que eu vou morrer o quê, Manilek? Não, eu vou derrubar aquele cara. Não, não. Nossa, velho, tô sem vida nenhuma. Acho que eu vou morrer pra esse cara. Mano, eu botei pra dançar, velho. Boa. Tá, matei, pelo menos. Ah, é, agora eu só preciso pegar a luz desse cara, velho. Claro, eu tô escutando nada, velho. Beleza, já foi mais um. Mano, eu vou morrer esse peixe. Tem mais cara aqui, né. Como assim, mano? Ah, tô tomando dano. Mano. Mano. Boa, matei o cara de queda, velho. Como assim, mano? Ai, é. Mais cara, não é possível, velho. O cara tá ali, mano. O cara tá paradinho ali, velho. Que fofo. Não consegue, né? Foda aqui, mano. Deixa em paz, velho. O que eu fiz pra você, mano? Bom. Nossa. Buzz Light, o que você tomou, meu amigão? Você acabou de morrer, não queria falar nada, não. Tô matando todo mundo. 11 kills. Nossa. Eu tô muito pra player, galera. Galera, se você já tá gostando do vídeo, já deixa o like, mano. Se inscreve no canal pra gente logo bater a meta de 1 milhão de inscritos e 500 mil, velho. Mano, falta pouco, velho. Se inscreve no canal se você é novo. E já divulga o canal pros amigos, velho. Nossa. Nossa, amigão. Ah, o nariz tá coçando. Deixa eu mais eles dois, velho. Tá, é só eu e mais eles, velho. Hum, já sei o que eu vou fazer, galera. Vou deixar a minha sniper. Nossa, é mais um, velho. Bora lá, mano. Essa aqui é minha, mano. Eu confio que essa daqui é minha, velho. O que eu vou fazer? Vou pegar essa daqui, ó. Nossa, fechou, mano. Não sei se esse cara sabe onde eu tô. Não sei se ele me viu. Acho meio difícil. Ele não teve isso. Tá caindo aqui nele? Nossa. Toma, queridão. Meu medo. Ali tem sniper, velho. Mano, eu vou lá pra ele, velho. Eu tô indo lá pra ele. Eu não quero nem saber. Se ele é bom ou ruim, mais ou menos. Eu não sei o que eu vou pra ele. Eu preciso de material. Ah, acho que ele é ruimzinho, galera. Ele é bem ruimzinho. Hum, que dó. Mano, nossa senhora, que isso, cara. Calma, calma, calma. Amizade? Amizade. Bad pro shield, bad pro shield. A gente fica de boa, mano. Segura aí, ó. Ó, o shieldão. Que isso, cara. Vamos ser amigo, mano. Nossa, velho. Só preciso... Ele não vai morrer de queda. Ah, bom, né? Mano, esse cara tá muito meado, velho. Mano, eu já sei o que eu vou fazer, galera. Ah, não. Ah, não. Bora lá, ó. Nossa, 180. Então, isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa muito like, mano. Esse vídeo foi só pra mim testar mesmo o meu monitor 240. Meu monitor também não, né? É isso, galera. Muito obrigado que assistiu até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. É isso. Valeu. Falou e fui. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.